PAM 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 NANANANANANANANÉ Salve rapaziada, aqui é Razuco com o Desde institutions atari e o jogo Jurassic World Tô aqui com esse guardinha batedor E com o Berner aqui Porque o que acontece, você trabalha numa ilha cheia de dinossauros, acidentes acontecem, né? Acidentes acontecem e a culpa não é de ninguém Tá bom? Mas nem por isso a gente vai deixar de ajudar Hoje é o vídeo de resgatar os funcionários em perigo Vamos lá, tá pronto, Braggar? Vamos lá, tá pronto, tá pronto Aqui nesse ícone vermelho escuro aqui, ó É onde tem funcionários em perigo Nessa ilha do Lost World aqui Tem poucos, tem um, dois, três só Por quê? Porque é um lugar, né? Mas foi bem mais planejado assim Então a segurança é um pouco melhor Tá entendendo? Vamos pra lá, vamos pra lá Você vem comigo, senhor batedor? Vem É importante, capacete a gente sempre usa Vamos aí, a gente vai fazer um vídeo aqui Um vídeo só, mostrando todos os três Vai ser bem mais rápido do que Daquela ilha nublada do Jurassic Park Porque tinha coisa pra caralho Pera aí, vamos aqui, vamos lá Tá chegando, hein? Tá chegando, hein? Tá chegando, querido Deixa eu ver Ih, aqui tá Eu não tô vendo ninguém em perigo aqui não, hein? Acho que é trote Opa Ô, querido Pera aí O guarda burner vai te ajudar Você tá bem? Você tá sentindo sua perna? Vem Vem cá, vem Vem, cara Vem Eita Aê Pula pra ver se tá Eu preciso lembrar de usar o freio de mão Quando olhar embaixo do capô no futuro Pô, cara Tá aí Como é que o cara tá olhando embaixo do capô E aí ele não puxou o freio de mão E o carro caiu Capotou por cima dele Não vou perguntar Tá bom? Tá no seu direito, querido O bom é o seguinte Quando você desbloqueia um trabalhador em perigo Esse aqui, ó Por exemplo É que não vai dar pra mostrar No próximo eu mostro Esse aqui ele tava marcado É um desses carinhas aqui É esse aqui, ó Caçador da Engenho Tá vendo? Ele tava marcado com um cadeadinho Conforme a gente vai salvando Antes de salvar o próximo Eu vou mostrar Conforme a gente vai salvando Eles Vão ficando disponíveis Pra gente comprar Cadê? Ah, o próximo O próximo tá aqui embaixo Vou fazer uma viagem rápida pra cá Vamos lá Hoje eu tirei o dia pra fazer isso Tô tranquilo no serviço Sanduíche de marshmallow Vamos lá O Burner tá Tá aí pra salvar mesmo O cara é Fogo no pavio Opa O que tá rolando aí? Ih, o cara tá tipo de quatro ali dentro da casinha Vou pegar um personagem Que tem uma faca aqui Pode usar o Owen ou o Alan Alan Não é Alan É Owen e Alan Eita Peraí E aí É na porrada que eu vou? Não Eu tenho que usar então O personagem do Eric O Eric Ninja Aqui, ó Que ele tenha O mijo de T-rex Que espanta os consobrenatos Que isso? Bom O... Ah, no fim eu não mostrei o negócio que eu ia mostrar O DiterStars Depois que você salva ele Ele também aparece aqui, ó Antes ele tava com cadeadinha DiterStars É esse cara aqui, ó Ele pode rastrear e tal Cadê? Agora se eu não mostrar no último Como é que vocês vão saber? Porque é o último, né? É burro, cara Tá fazendo vídeo Que nem a sua cara, ó Palhaço Tô vendo já os comentários raivosos Pra cima de mim Vamos lá Agora eu vou conseguir provar a minha tese, hein? É que eu não conseguia ver o cara Como é que eu ia saber quem era? Aqui Beleza Beleza, esse cara aqui, ó Esse cara aqui, por exemplo É um desses cadeadinhos aqui Quer ver? Provaria a minha tese agora É esse aqui, ó É o bloqueado Ele tá do lado do Gerald Investidor da InGen Ó, parabéns, hein, Gerald Investiu legal Ó Vou salvar ele Agora eu já posso comprar, ó Ó lá Desbloqueou, tá vendo? Agora não tem mais o cadeadinho Opa, caceta Me ajuda, gente Aqui, ó Espectador sem sorte Legal? Bom Nessa ilha aqui São só esses três mesmo Tem pouca coisa aqui Tem só um dinossauro doente, por exemplo É Bem rapidinho de fazer as coisas aqui O que é bom Assim eu já vou pra Jurassic Park 3 Que vai ter bastante coisa, pelo jeito Certo? Esses foram os trabalhadores em perigo da Isla Sorda Do Lost World, rapaziada Muito bem Obrigado Berner, pode voltar pro seu posto lá E Fique ligado Desde o Atari Voltaremos já já Com mais detalhes É o único canal que mostra Todos os detalhes Tudo que tem que fazer Dos jogos LEGO Desde o Atari Com mais de 1600 vídeos De Pura Tiga 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 Eu fiquei sem ter o que falar Eu falei Tiga Ficou ruim? Ficou ruim esse final? Ficou ruim esse final?